A Dama de Vermelho E até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me perdeceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Gaston, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me viagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me perdeceu e o culpado fui eu da separação Hoje eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Traga só um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar É o vivo Gilvan Pizar da Boa Enrico de Seré Gilvan Pizar da Boa Gravando Enrico de Seresta Gravando tudo ao vivo Tudo gravações Mais Tijani Vamos lá Vamos caprichar, meu velho Vamos lá Oh, 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 iê, iê Sem você não me verei Volte logo, eu não suporto Essa distância de você Oh, 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 iê, iê Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Só pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 iê, iê Sem você não me verei Volte logo, eu não suporto Essa distância de você É o vivo Gilvan Pizar da Boa Gravando Enrico de Seresta Só relembrando o sucesso Por isso eu peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 iê, iê, iê Sem você não me verei Volte logo, eu não suporto Essa distância de você Oh, oh, iê, iê, iê Sem você não me verei Todo o amor desse mundo Só pra você eu entreguei Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso sustentar Os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão De sua boca Se hoje diz que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenho mais direito De ser feliz Por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir Me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso Sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão De sua boca Se hoje diz que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível É bem possível Eu não tenho mais direito De ser feliz Por ter somente amor pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir Me desprezando Se a sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Eu vou me desprezando Pesado, pesado, amor, vivo O ritmo de seresta Ludo Produções É de moral Vamos lá Hoje Quero viver Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desprezes E a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Aparecesse afinal Torturando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desprezes E a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Tudo produções Gravando tudo ao vivo Mais que isso ali Vamos embora Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Fui rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Bom dia meu amor Estou chegando Estou chegando agora O dia já raiou Passei a noite fora Não chores meu amor Não faça isso Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei um corre Com meu melhor amigo Sou louco Sou louco por ti Meu amor Sou louco Sou louco Sinto por ti Meu amor Mas eu sou louco Mas eu não esqueci De trazer uma fruta Como prova de amor Como prova de amor O que eu sinto por ti Eu sinto por ti Um traguinho Hoje quem me vê assim Mal trapilho Mal trapilho embriagado Nem sequer pode supor Eu sou louco Que eu fui gente no passado Vivo agora Teras ruas Dormi em banco de jardins Só encontro Só encontro o leve frio No balcão De um botequim Eu que vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome A ninguém posso dizer Sou fulano ou ciclano Pois já fui classificado Como um farrapo humano É o vivo E o vão pisar da boa Em ritmo de seresta Hoje quem me vê assim Mal trapilho embriagado Nem sequer pode supor Eu fui gente do passado Vivo agora Teras ruas Dormi em banco de jardins Só encontro o leve frio No balcão De um botequim Eu que vivo assim cantando Muito embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome E a ninguém posso dizer Sou fulano ou ciclano Pois já fui classificado Como um farrapo humano Pois já fui classificado Como um farrapo humano Eu vou pedir a lua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua dor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se arranjou um outro amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se arranjou um outro amor Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se arranjou um outro amor Acabei de saber Que você viu de mim E depois perguntou Se eu morri, se eu vivi Já que tudo acabou E eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não A do seu coração E é melhor me dizer Que eu sou o mesmo que você deixou E vivo aqui onde você viveu E existe aquele amor O mesmo amor que nunca mais foi teu Por que viveu Por que viveu Me humilhar assim Pra que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Acabei de saber Acabei de saber Se eu morri, se eu morri Se eu morri, se eu vivi Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abre o meu coração E é melhor lhe dizer Que eu sou o mesmo que você deixou E vivo aqui onde você viveu E existe aquele amor O mesmo amor que nunca mais foi teu Por que viveu me humilhar assim Pra que matar essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais